Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu. Ah, não, 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 não. Com isso não dá pra brincar. É, isso não tem graça, Arthur. Esse não é o tipo de humor do nosso programa. Tá bem, tá bem. Me desculpe. É que, entendeu? Minhas semanas foram difíceis, mas... Desde que eu... Matei aqueles três investidores. Tá legal, tô esperando o fim da piada. Não tem fim da piada. Não tô brincando. Você tá falando sério mesmo? Tá dizendo que matou aqueles três jovens no metrô? Uhum. E por que a gente deve acreditar? Eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Minha vida não passa de uma comédia. Peraí, deixa eu entender. Você acha que matar aqueles caras é engraçado? Eu acho. E eu cansei de fingir que não é. A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles dizem? Todos vocês, o sistema que sabe tudo, vocês decidem o que é certo e errado. Da mesma forma que vocês decidem o que tem graça ou o que não tem. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso pra começar um movimento, pra virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? Eu matei aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Ok, é isso aí. Você é louco e essa é a sua desculpa pra matar aqueles três homens? Não. Eles cantavam muito mal e isso pode custar vidas. Ah, por que tá todo mundo tão preocupado com esses caras? Se fosse eu morrendo na calçada, vocês passariam por cima de mim. Passo todo dia por vocês e não ligam pra mim. Mas esses caras só porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV? Você tem um problema com o Thomas Wayne, então? É, eu tenho. Você já viu como é que é lá fora, Murray? Por acaso você sai do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém pensa como é estar no lugar do outro cara. Pensa que homens como Thomas Wayne sabem por acaso como é ser igual a mim? Ser alguém diferente deles? Não sabem, não. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos. Sem ficar revoltado e quebrar tudo. Já terminou? Isso é uma tremenda autopiedade, Arthur. Parece que por ter matado aqueles jovens, você precisa de uma desculpa. Nem todas as pessoas, e pode acreditar, nem todo mundo é péssimo. Você é péssimo, Murray. Eu? Eu sou péssimo? É, porque eu sou péssimo. Passando meu vídeo. Me convidando para o show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu por sua causa. Tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri, fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como um lixo esse cara? Liga para a polícia, Rodrigo. Eu digo que consegue. Pode ligar para a polícia. Você consegue a merda que merece. Pede uma ambulância! Pede uma ambulância! Boa noite! E não esqueçam, a vida é o que você está fazendo. Uma coisa, eu não sei porquê Não importa o quão difícil você procurar Tenha isso em mente Eu desenhei esse rádio To explain it to time All I know Time is a valuable thing Watch it fly by It's the pendulum sling To explain... Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer